Vente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Ave Maria, Mãe da esperança, cheia de graça. Ave Maria, Ave Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no maior de nós. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, celebramos neste santuário a memória da Virgem Santa Maria, Mãe da esperança. E nós queremos nos colocar diante do Senhor, o nosso Deus, confiantes no seu amor misericordioso. Pedir perdão para melhor celebrarmos os santos mistérios. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E o Senhor tem da piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a graça de venerar a Virgem Maria, como a Mãe da Santa Esperança, concedem-nos, pela sua intercessão e auxílio, que orientemos a nossa esperança para os bens celestes, compramos diligentemente a nossa missão na cidade terrestre, e recebamos um dia os bens que pela fé esperamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben Sirá Antes dos séculos, desde o início, ele me criou, e não deixarei de existir por toda a eternidade. Em sua presença, exerci o meu ministério na Santa Morada, e assim me fixei em Sião. Encontrei o meu descanso na cidade escolhida, e em Jerusalém exerço o meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, no domínio do Senhor, na sua herança, e estabeleci a minha morada na Assembleia dos Santos. Eu sou a Mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Vim de mim, todos vós que me desejais, e saciai-vos dos meus frutos, porque pensar em mim é mais doce que o mel, e a minha herança é mais doce que o favo de mel. A memória do meu nome durará por todos os séculos. Os que me comem terão mais fome, e os que me bebem terão mais sede. Quem me obedece não ficará envergonhado, e quem trabalha comigo não pecará. Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. A sua misericórdia se estenda de geração em geração Sobre aquelas que odeia em mim maravilhas. Manifestou o poder do Seu braço e despertou e despertou e despertou os soberbos. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Amém. Ave Maria, nossa esperança. Derrubou os poderosos de seus tronos Exaltou os humildes Encheu de bens os famintos E aos ricos despediu de mãos vazias Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, sua esperança. Ave Maria, nossa esperança, Ave Maria, nossa esperança. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mãe santa e virgem imaculada, gloriosa rainha do mundo, rogai por nós a Deus que vos escolheu. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a nós Senhor Naquele tempo realizou-se um casamento em Canadá, Galileia E estava lá a mãe de Jesus Jesus e os seus discípulos Foram também convidados para o casamento A certa altura Faltou o vinho Então a mãe de Jesus disse-lhe Não têm vinho? Jesus respondeu-lhe Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos dissere Havia ali seis talhas de pedra Destinadas à purificação dos judeus E cada uma levava duas ou três medidas Disse-lhes Jesus Enchei essas talhas de água Eles encheram-nas até à cima Depois disse-lhes Tirai agora E levai ao chefe de mesa E eles levaram Quando o chefe de mesa Provou a água transformada em vinho Ele não sabia de onde viera Pois só os serventes Que tinham tirado a água Sabiam Chamou o noivo E disse-lhe Toda a gente serve primeiro O vinho bom E depois de os convidados Terem bebido bem Serve o inferior Mas tu guardaste o vinho bom Até agora Foi assim Que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres Manifestou a sua glória E os discípulos acreditaram nele Palavra da salvação Glória ao Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Celebrarmos Maria A Mãe da Santa Esperança E realmente é Porque Jesus é a nossa única esperança Quando nós escutamos Essa primeira leitura Proclamada hoje Eu creio que não há Em nenhuma outra passagem Do Antigo Testamento Uma mais apropriada A Nossa Senhora Maria A Mãe da Esperança Quando o mesmo texto vai dizer Eu sou a Mãe do amor Formoso Do temor Da ciência Da Santa Esperança Em mim está toda a graça Do caminho da verdade Em mim está toda a esperança De vida e de virtude Para mim não há Outra passagem No Antigo Testamento Que mais possamos identificar A Nossa Senhora A Mãe da Esperança Da nossa esperança Por isso meus irmãos E minhas irmãs A Palavra do Senhor É aquela que Deve sempre iluminar O nosso caminho A nossa caminhada de fé É a partir Da Palavra do Senhor Que nós Encontramos O nosso refúgio Encontramos a luz Encontramos a verdade Maria como disse É a nossa esperança Porque é a Mãe de Jesus E assim deveria ser Ele A nossa única esperança Não devemos Colocar a nossa esperança Nos homens E nem Em mais nada E nem ninguém Então Jesus Quando nós ouvimos Esse Evangelho Jesus Antes da proclamação Desse Evangelho Nós vemos que Jesus Foi batizado No Rio Jordão E lá no batismo De Jesus O Pai Revelou O Seu Filho Como Messias Agora Nas bodas de Caná É o próprio Jesus Quem revela A si mesmo Como Messias Que veio Salvar Que veio Instaurar O Reino de Deus Então é importante Nós olharmos Para esse texto Nas bodas de Caná Ver também Além da ação De Jesus Como seu primeiro Sinal Nesse livro Do Evangelho São João O primeiro Dos tantos Muitos sinais Que o Senhor Realiza ali E continua a realizar Na nossa vida Vemos Uma figura Muito importante De Maria A nossa mãe Presente Nessas bodas É a mãe Que também É solícita É a mãe Que também Está atenta As necessidades Sobretudo Para não faltar Aquilo que Dá a alegria De uma festa O vinho É claro Que quando Nós falamos Não diretamente Do texto Ou de um Acontecimento Parecido Mas porque Jesus É o verdadeiro Vinho Que nos dá A verdadeira E a eterna Alegria Então nas bodas De Caná Maria é Uma protagonista Também Desta ação De Deus Através de Jesus É apenas Um sinal Mas é um sinal Importante Porque Levou os discípulos A fé Finalzinho do texto Diz Que os seus discípulos Creram nele Esta fé Meus irmãos Ela é fundamental Para nós É fundamental Porque Há aqui Uma lógica E nós queremos Aprender essa lógica Com Maria A lógica Do amor de Deus A lógica Do seu reinado A lógica Do oferecimento Então em Caná Da Galileia Jesus também Nos oferece Algo fundamental Para também Vivemos esta lógica Que é O Espírito Santo O dom Do Espírito Santo E com Esse dom Do Espírito Santo Através dele É que nós Podemos crer E chamar Deus de Pai Depois Esse Espírito Santo Suscita Naqueles que creem O dom Do amor O amor fraternal O amor Como Também No gesto concreto De doação De oferenda Para com os outros Para com os nossos irmãos Por isso Esse amor Também Vai em sentido Contrário A todo egoísmo Vai em sentido Contrário A toda espécie De fechamento De si mesmo Quando nós Não abrimos O nosso coração Não abrimos A nossa vida Não abrimos Também Para aqueles Que mais Necessitam Oferecer o perdão Oferecer a oportunidade Oferecer tantas coisas Nós fomos feitos Para oferecer Nós fomos feitos Para também Nos oferecermos Como é importante Viver Viver Nesta lógica Do amor E também Ao seu projeto Por isso Que ela disse É uma terra É uma terra Que nos aponta Para esse amor Oblativo É uma terra Que nos aponta Para vivemos Para vivemos É uma terra Terra que nos aponta Para a verdadeira Lógica de Deus É uma terra É uma terra Terra onde exala O perfume Da esperança Da nossa salvação Maria Como nós Escutamos Tão bendito Nessa primeira leitura É aquela Que com certeza Se apresenta Como esta mãe Que nós devemos Colocar nela Também A nossa confiança Porque ela sempre Nos conduz A seu filho Jesus A mãe Do amor Formoso Ou em outras Traduções bíblicas A mãe Do belo amor Do temor Da ciência E da graça Do caminho E da verdade Roguemos a Maria Pela nossa vida Por aqueles Que mais necessitam De reconhecer O amor De Deus Na sua vida Por aqueles Que mais necessitam De encontrar O verdadeiro caminho Que nos conduz Ao Pai Que é Jesus Olhemos para ela Que nos leva A ter uma esperança De dias melhores Em tempos difíceis Nós queremos também Rezar Juntamente com um casal Que hoje faz As bodas de ouro E nós queremos Convidar Que cada um Também possa Agradecer a Deus Pelo dom Das suas vidas Agradecer ao Senhor Por eles Também chegar Até aqui E continuar A viver Até quando assim O Senhor Permitir Então quero Convidar aqui A frente O Fernando E a Cília Para juntos Rezarmos Ao Senhor Ocorrendo o aniversário Da celebração Do sacramento Do matrimônio Em que uniste As vossas vidas Com vínculo Indissolúvel Desejais Renovar Agora Diante Do Senhor Os compromissos Que então assumistes Afim de que Esses compromissos Sejam confirmados Com a graça divina Convido também Não só vocês Mas como disse A cada um de nós Também Fazemos a nossa prece Em favor Desses nossos irmãos Fortalecei E santificai O amor Dos vossos servos Para que Entregando a outro Estas alianças Em sinal de fidelidade Proguidam sempre Na graça Do sacramento Por Cristo Nosso Senhor Vamos colocar Coloca nele Coloque nele O Senhor O Senhor Vos guarde Todos os dias Da vossa vida Seja o vosso Conforto Na tristeza E auxílio Na prosperidade E encha Vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso Senhor Muitos parabéns Que Deus Nossa Senhora Os abençoe Proteja Cantai ao Senhor Porque E ter o seu amor Cantai ao Senhor Cantai Cantai ao Senhor Porque E ter o seu amor Cantai ao Senhor Cantai Irmãos Irmãs Elevemos as nossas orações A Deus Pai Todo-Poderoso E por intercessão Da gloriosa Virgem Maria Invoquemos A divina misericórdia Dizendo com fé E esperança Interceda por nós A Virgem cheia de graça Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que a Igreja Esposa de Cristo Acolha como a Virgem Maria A palavra da salvação E pelo batismo Dê-a à luz Novos filhos Oremos, irmãos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que a Rainha da Paz Para que a Rainha da Paz E Mãe da Igreja Inspire o sentido da justiça Aos governantes Afim de trabalharem Pelo bem de todos os povos Oremos, irmãos Interceda por nós Virgem cheia de graça Para que os discípulos Oremos, irmãos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que a Virgem Santa Maria Para que a Virgem Santa Maria Saúde dos enfermos E consoladora dos aflitos Interceda por todos os que sofrem No corpo ou da alma Livre o mundo da pandemia E a todos acolha No seu imaculado coração Oremos, irmãos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Para que os fiéis Desta comunidade Sintam a ajuda poderosa Da Mãe de Jesus Quando chegar o seu último combate Oremos, irmãos Interceda por nós A Virgem cheia de graça Senhor nosso Deus Mostrai a vossa misericórdia Aos filhos que vos amam E suplicam E que humildemente Entrego as suas preces Nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Orar, irmãos Para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebeis Senhor As orações E as ofertas Do vosso povo Para que pela intercessão Da Virgem Maria Mãe do vosso filho Todos sejam atendidos As suas súplicas E confirmada A sua esperança O nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no raio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus E nosso dever E nossa salvação Senhor Pai Santo É verdadeiramente nosso dever E nossa salvação Bendizer e exaltar A vossa infinita bondade Porque deste misericordiosamente Ao mundo Jesus Cristo Autor da salvação E Maria como exemplo Da celeste esperança A vossa humilde serva Colocou em vós Senhor Toda a sua esperança Preparou com firme confiança E concebeu na fé O filho do homem Anunciado pelos profetas E dedicando-se plenamente A sua obra de salvação Tornou-se mãe de todos os homens Como fruto excelso da redenção A Virgem Maria Irmã de todos os filhos de Adão Que é caminho da libertação plena Olhem para ela como sinal De segura esperança e consolação Até que brilhe o dia glorioso do Senhor Por isso Com o coro dos anjos Proclamamos a vossa glória Cantando com alegria Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória O céu e a terra Oh, Senhor, oh, Senhor, nós adoramos. Bendito que venha em nome do Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor, nós adoramos. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, despeça por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco, Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a comunhão pura, todos devemos manter uma distância segura. A comunhão será receita em mãos. Amém. 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 Pelo pão descido do céu Para dar a vida ao mundo O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria O corpo e sangue de Jesus Para a nossa salvação Da Virgem Santa é nascido É o manado novo povo de Deus Peregrino da terra da promessa O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria Jesus, Verbo eterno Obra de Deus No seio da Virgem Feito carne Este pão que comemos É Tua carne para a vida eterna O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria Jesus, Verbo eterno Homem verdadeiro Nascido da Virgem Maria 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 Amém. 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 Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e padecemos, Maria. Oremos. Amém. 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 Então, ao celebrarmos esta memória da Virgem Santa Maria, Mãe da Esperança, continuemos a rezar, Maria, para que não nos falte a esperança de dias melhores. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.